Eu Te Abraço Porque É Tão Forte O Amor Corre Veloz Como Sangue Nas Veias Não Sei Aonde Estou Só Sei Que Amo Você Nem Mesmo O Cor Do Sol Tem O Seu Mesmo Poder De Me Aquecer De Fazer Soar Meu Cu De Me Enlouquecer De Me Deixar Pegando Fogo Eu Tô Tão Dividido Amor, Metade Herói, Metade Bandido Eu Tô A Ponto De Me Achar E De Você Preciso Pra Não Me Ver Perdido Amor, Tão Dividido Eu Tô Te Amo Demais Mais Por Perigo Amor E Dá O Seu Amor Que O Resto Eu Consigo Não Sei Aonde Estou Só Sei Que Amo Você Nem Mesmo O Cor Do Sol Tem O Seu Mesmo Poder Tem O Seu Mesmo Poder De Me Aquecer De Me Aquecer De Fazer Soar Meu Corpo De Me Enlouquecer De Me Deixar Pegando Fogo Eu Tô Tão Dividido Amor, Metade Herói, Metade Bandido Eu Tô A Ponto De Me Achar E De Você Preciso Pra Não Me Ver Perdido Amor Amor Tão Dividido Eu Tô Te Amo Demais Mais Por Perigo Amor Me Dá O Seu Amor Que O Resto Eu Consigo Amor Valeu Pecão Foi Um Prazer Te Vigir Essa Linta Canção De Amor Com Você Valeu Pinha Jamais Eu Vou Conseguir Parar O Que Você Fiz Por Mim Tamo Junto Mano